E dá um chute na inveja, vida, peru e b-point de diversão Caveira deu um salve nas bandida, Chebet fazendo ficar doidão Ela rebolando, em mim lá na piscina, o DGS vai empinando o robozão Vou dar atenção pra tu, pra tuas amigas, 011, é só malandro, sangue bom Vamos comemorar que eu canto de sofrer, merecedor de tudo que lutamos pra ter Realizei meu sonho de comprar o ódio e o TT no bonde Não tem espaço pra traição, não, não Favelado, enjoado, onde é litoral Pode colar com o certo que no bonde é só função Barrigo do de brejo, tipo bandido mal Que nem é só bigode que o calibre é grossão E eu canso de sofrer, merecedor de tudo que lutamos pra ter Realizei meu sonho de comprar o ódio e o TT no bonde Não tem espaço pra traição, não, não Favelado, enjoado, onde é litoral Pode colar com o certo que no bonde é só função Barrigo do de brejo, tipo bandido mal Que nem é só bigode que o calibre é grossão E aqui é o DJ Lemarque, diretamente da favela, correto O Brasil E dá um chute na inveja, vida, peru e biponte de diversão Caveira deu um salve nas bandida Chebete fazendo ficar doidão Ela rebolando e mila na piscina O DJS vai empinar no robozão Vou dar atenção pra tu, pra tuas amigas Zero onze, é só malandro, sangue bom Vamos comemorar que eu canso de sofrer, merecedor de tudo que lutamos pra ter Realizei meu sonho de comprar o ódio e o TT no bonde Não tem espaço pra traição, não, não Favelado, enjoado, onde é litoral Pode colar com o certo que no bonde é só função Barrigo do de brejo, tipo bandido mal Que nem é só bigode que o calibre é grossão E eu canso de sofrer, merecedor de tudo que lutamos pra ter Realizei meu sonho de comprar o ódio e o TT no bonde Não tem espaço pra traição, não, não Favelado, enjoado, onde é litoral Pode colar com o certo que no bonde é só função Barrigo do de brejo, tipo bandido mal Que nem é só bigode que o calibre é grossão Iaguinho DJ Lemark, diretamente da favela Correto O Brasil E dá um chute na inveja, vida E dá um chute na favela Correto E dá um chute na favela Correto E dá um chute na favela Correto E dá um chute na favela Correto